em uma pré-temporada bem puxada. E depois de um mês, um mês e meio de preparação, a gente entrava em algumas competições buscando o ritmo. Ou seja, isso fazia parte do nosso calendário. Só que depois isso foi mudando. Aí o ciclismo foi tendo mais provas e a gente teve que acabar se adequando às provas que estavam por vir, porque aí não parava mais. Só que assim, nenhum atleta, nem amador, nem profissional, nenhum consegue ter um bom desempenho durante 12 meses. Todo mundo sabe disso. É impossível. Durante 12 meses é muita coisa para que você esteja numa fase boa, para que você esteja se sentindo bem. Então aí a gente tinha que pegar e começar a abrir mão de algumas provas que a gente gostava de participar. Só que aí entrava uma reunião com a equipe, uma reunião com o patrocinador. Aquela prova que havia interesse de cada um que tinha especialidade. E aí a gente montava o nosso calendário. A gente montava a nossa programação. Só que para isso acontecer, foram anos de erros e acertos. E aí a gente conseguia definir que prova ia fazer para treino, que prova não ia fazer, qual que seria a pré-temporada. Agora, isso não muda, Celso. O volume, a baixa intensidade, isso aí precisa no começo da temporada. Senão você não consegue lá na frente ter um sucesso. E aí E aí E aí Obrigado.